Bota o grave pra bater Bota o grave pra bater Bota o grave pra bater Big Mish, meu irmão! Sábado com as amigas na praia de Jacomba Chama as primeiras colegas também Chama as irmã que hoje vai rolar Eu tô embrasadão É na beira da praia eu liguei meu paredão Aumentei o volume, botei o pancadão E só pra dar o clima as meninas foram no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Baredão que o som já tá tocando E porra, é a pegada mais gostosa, negão A engenharia vai sonando, meu corpo vai barangando E o bravo vai batendo Sábado com as amigas na praia de Jacoma Chama as primeiras colegas também chama as irmãs Que hoje vai rolar, eu tô embrasadão É na beira da praia que eu liguei meu paredão Aumentei o volume, botei o pancadão E só pra dar o que mais me dita furão do chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai E ela bota aqui, bota aqui, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão E só lá de lenão Chacra, cedeza, o estourado da Bahia E o grave vai balançando Eu senti a mão, caramba Bebe, bebe, bebe Tá vendo aí? Entrei na rua dela com meu trator rebaixado O som no porta-mala tocando forró pesado Foi quando eu percebi que ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Desgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Aí fui no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Da roxeta, eu tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vai, 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 vai Mg Alto A, meu parceiro Marquinhos Chama o Jô, né? Mg Alto C, velho Ô parceiro me ganhou a sair É nóis Hashtag mulher Entrei na rua dela com meu trator rebaixado O som no porta-mala tocando forró pesado Foi quando eu percebi que ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Desgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Aí fui no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Entra a roxeta Eu tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio Tá roxeta Eu tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo O número um dos caridões Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Cheio de aprovações O parceiro vai ter o CD's Arimaté está a imagem Vagabundo 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 Vagabundo